Veja, nesta edição, centros de odontológicos de Belém oferecem serviços gratuitos à população. CPT alerta sobre conflitos no campo. Assassinatos cresceram 24% de 2011 para 2012. Indígenas continuam ocupando o prédio de Belém. Criar animais silvestres em casa é crime ambiental. Professores estudam técnicas para acabar com a fobia pela leitura. Igreja da Trindade de Belém prepara comemorações para seus 200 anos. Investimentos em títulos públicos. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre serviços odontológicos. Sabemos que eles são caros e que boa parte das pessoas não tem condições de pagá-los. Alguns centros odontológicos de Belém oferecem serviços gratuitos à população. Mas muita gente ainda não sabe como ter acesso a eles por falta de informação. Veja os detalhes na reportagem de Larissa Cristina. O atendimento odontológico é gratuito e oferecido 24 horas. Francinei, na aguentava de dor, veio logo para o centro. Aí eu procurei aqui, né, disseram que aqui é bom, eu peguei e vim aqui para fazer o tratamento aí no dente para ver o que vai, daqui para frente vai acontecer, né, se eu vou ter que fazer canal, alguma coisa. O Centro de Especialidades Médicos Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde oferece à população atendimento médico odontológico de urgência 24 horas. Além dos procedimentos odontológicos, são oferecidos atendimentos médicos. Ah, ele oferece quatro especialidades médicas, que são oftalmologia, dermatologia, cardiologia e neurologia. E na parte odontológica nós temos um CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, que ele presta serviço na cirurgia oral menor, pediatria, ortodontia preventiva, endodontia, pacientes com deficiências. Então, além disso, ele oferece também o serviço de odontopediatria e a urgência 24 horas odontológica que funciona. Por dia, 380 pessoas são atendidas só na área odontológica. Mensalmente, são mais de 3.200 pacientes. Na área médica, mais de 1.800. Para ser atendido aqui no SEMO, o paciente precisa vir encaminhado de alguma unidade básica de saúde. No momento em que ele é referenciado, basta vir até aqui a recepção do centro, munido de RG e comprovante de residência. Os médicos atendem diariamente. Através das consultas, seu João conseguiu até operar à vista. Procedimento que custaria mais de 6 mil reais na rede particular. Fiquei em tratamento um ano, aí fiz a cirurgia, estou me sentindo bem, estou em recuperação. Para atender a demanda, são 9 consultórios odontológicos, 4 médicos, 1 laboratório de prótese e 1 de ótica. 240 profissionais se revezam no atendimento, sendo 45 deles dentistas, o setor com a maior demanda de atendimento. Fui encaminhada do posto de saúde, da UEPA para cá e vim fazer a matrícula e comecei a fazer o procedimento dele. Os funcionários do Banco do Brasil, no Pará, paralisaram suas atividades e o atendimento ao público nas agências bancárias hoje. O sindicato confirmou que a greve será de 24 horas em todo o Estado. Eles protestam contra a implementação dos novos planos de funções no banco. Pela manhã, houve uma manifestação em frente à agência de Canudos, no bairro de São Brás, em Belém. A decisão pela paralisação foi tomada em assembleia do sindicato nesta segunda-feira. Os funcionários afirmam que o banco se nega a negociar com as entidades sindicais e um novo plano de funções comissionadas de seis horas. Todas as terças-feiras temos o quadro de economia no Nazaré Notícias. A repórter Larissa Cristina está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. E o tema de hoje são os investimentos em títulos públicos. Larissa. Marcos, esse tipo de investimento tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. O Pedro está aqui ao nosso lado e vai esclarecer todas as dúvidas a respeito desse investimento em títulos públicos. Mas antes, a gente lembra que você pode participar. Envie sua pergunta para a gente através do 4006-9211. A gente responde sua pergunta aqui ao vivo. Pedro, então vamos lá. Primeiro, é importante a gente esclarecer. O que é esse investimento em título público? São os títulos do governo federal. Existe o Tesouro Nacional, que é quem emite, é o órgão do governo que emite os títulos. O que é o título? Dois programas atrás nós falamos sobre o CDB. O que é o CDB? O dinheiro que a gente entrega para o banco e a gente empresta para o banco. O título público, ele funciona dessa forma. Vamos imaginar que é um dinheiro que você empresta para o governo e o governo usa para algumas coisas como obras estruturais, grandes obras, rodovias, pontes, aquelas principais. E muitas vezes também para rolar a dívida. Então ele tem títulos que estão vencendo hoje. Ele tem alguma dificuldade de caixa momentânea. Então ele emite novos títulos com vencimento mais para frente. Ou seja, ele alonga a dívida. E ele também usa isso de uma forma como? Para tirar dinheiro do mercado. Porque quando o título público começa a pagar um pouquinho mais, como agora a taxa Selic aumentou, os títulos também são referenciados pela Selic. Quando ele aumenta, a pessoa fica naquela decisão de eu vou consumir ou eu vou poupar. A tentação é mais para poupar, porque aumentou. Então basicamente é isso. São empréstimos que nós fazemos para o governo federal. Agora aí, pessoa física, trabalhador assalariado, posso investir em qualquer quantia? Existe aí uma regra? Até alguns anos atrás, não existia a possibilidade da pessoa física fazer esse investimento. Quem é que comprava título público? Eram os grandes fundos, fundos internacionais inclusive. Então quando a Bovespa criou aquele home broker para a pessoa comprar e vender a ação, pessoa física, o Tesouro Nacional viu que aquilo era possível também para o título público. E junto com a Bovespa desenvolveu o Tesouro Direto, que é a interface, que é através da internet que você compra esses títulos públicos. Então uma pessoa física pode investir por mês a partir de R$ 30,00. Ou seja, extremamente viável. Hoje a maioria dos bancos, se você for abrir uma caderneta de poupança, ele vai dizer, olha, depósito inicial mínimo R$ 50,00. Com R$ 30,00 você já compra um título público. Isso é o mínimo mensal. E o máximo mensal, quer dizer, chega a um milhão de reais. Ou seja, pega a grande gama das pessoas físicas brasileiras, quase todo mundo, o máximo que investe é isso por mês. Agora, para a gente entender, Pedro, como é que acontece esse investimento? Qual é a rentabilidade que eu vou ter? Como é que é esse processo? Olha, a rentabilidade, o processo, primeiro, ele é simples. Você tem que procurar uma corretora. Você não pode você diretamente comprar. Você tem que ter a interface de uma corretora. Existem as corretoras independentes e aquelas ligadas a bancos. O que é que acontece? Quando você trabalha com uma corretora independente, ela acaba lhe dando orientações, às vezes, um pouquinho mais interessantes. Por quê? Porque ela vive daquilo. Quando você tem uma corretora ligada a um banco, o banco ganha muito pouco quando ele faz, quando ele faz essa intermediação para o Tesouro Direto. Então, não interessa. Então, você abre uma conta em uma corretora e você passa a operar direto, da sua casa. Assim como tem o Home Banking, qualquer banco que você compra, você investe, você resgata, você paga suas contas. Através do Tesouro Direto, você compra e vende os títulos públicos a qualquer dia. E você pode programar compras. Vai viajar, você deixa uma compra programada ou uma venda programada. O resgate, a compra é qualquer dia. O resgate do seu dinheiro, quando você vende o título, é só às quartas-feiras. Mas é uma boa liquidez. Bem melhor que muitos investimentos. Agora, para a gente entender também, Pedro, explica para a gente como é essa história dos impostos. Que impostos são esses? Olha, você tem todo investimento, ou quase todo, na verdade, investimento, tem o imposto de renda. Você tem que pagar o imposto de renda. A gente tem até uma tabelinha aí que nós preparamos, que fica mais fácil visualizando, que é basicamente a mesma do CDB, que nós falamos duas semanas atrás. Até 180 dias, você vai ter 22,5%. A partir de 180 dias, quer dizer, 181 baixa para 20. Se você resgatar entre 181 dias e 720 dias, você já cai. E acima de 720 dias, você reduz mais ainda um pouco. É a mesma tabela do CDB. Exatamente a mesma tabela. Por que o governo faz isso? Primeiro que é muito melhor para quem emite o título. Quanto mais tempo o título ficar, melhor ele administra isso. Segundo, é uma forma de incentivar a poupança do longo prazo, que o brasileiro saca muito rapidamente. Então, você incentiva. Olha, deixa mais tempo que você paga menos imposto. Então, todo investimento, de alguma forma ou de outra, você vai pagar o imposto de renda. Pedro, a gente já vai conversar, voltar a conversar sobre investimento em títulos públicos. E você ficou curioso, teve alguma dúvida a respeito desse tipo de investimento? Ligue para a gente através do 4006-9211. Mande a sua pergunta que daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E falando de imposto de renda, termina hoje o prazo para a entrega da declaração pessoa física 2013. A expectativa da Receita Federal é que o número de declarações supere 26 milhões, um recorde em relação aos anos anteriores. Mas muitos contribuintes ainda não entregaram sua declaração. Quem perder o prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 166. E a Receita publicou hoje no Diário Oficial o cronograma de pagamento da restituição do imposto de renda. O primeiro lote está agendado para o dia 17 de junho. Até dezembro deste ano, sete lotes devem ser pagos. O Brasil retomou no último ano o posto de maior exportador mundial de carne e vem ganhando a concorrência cada vez mais forte de um país com pouca tradição no setor, a Índia. Dados reunidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que o Brasil exportou no ano passado 1,5 milhão e 2 mil toneladas de carne, retomando o posto de maior exportador que havia perdido em 2011 para a Austrália, cujas exportações no ano passado ficaram em 1,41 milhão de toneladas. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, os exportadores brasileiros bateram recorde de receita no ano passado, com 5,77 bilhões de dólares, superando em 6,8% o recorde anterior estabelecido em 2008, apesar de uma redução no volume em relação ao pico registrado em 2010 com 1,62 milhão de tonelada. A Polícia Federal multou 16 bancos por falhas na segurança de agências e postos de atendimento bancário. As instituições financeiras descumpriram normas nacionais de segurança e a lei federal que regula o assunto. As principais irregularidades encontradas foram um número insuficiente de vigilantes, alarmes inoperantes, planos de segurança não renovados e transporte de valores feito por bancários. O Banco do Brasil sofreu a maior punição, em seguida vieram Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e HSBT. Empresas de segurança, vigilância, transporte de valores e cursos de formação de vigilantes também foram multados. Relatório da Comissão Pastoral da Terra mostra que assassinatos no campo cresceram 24% de 2011 para 2012. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o relatório divulgado pela Comissão Pastoral da Terra faz referência ao ano de 2012 e, de acordo com os dados divulgados, houve um aumento de 24% no número de assassinatos e de 102% nas tentativas de assassinatos. E para falar sobre esse relatório, eu converso com o padre Paulo Joanil da Silva, que é coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra. Padre, muito obrigado por conversar conosco. Qual a importância desse relatório? Um relatório científico, qual a importância dele? Sim, o relatório, a importância dele é de divulgar para toda a igreja, especialmente a toda a sociedade, o retrato do país. E aqui para nós, no Pará, o retrato do Pará no que concerne aos conflitos de terra, aos conflitos no campo onde os trabalhadores rurais têm sido as grandes e maiores vítimas. E esse relatório, 28ª edição, a nível nacional, é um instrumento da CPT para que toda a sociedade tome consciência de que, como é possível conviver democraticamente no Estado de Direito, onde os direitos dos trabalhadores são violados, onde a impunidade prevalece, onde continua essa chaga do trabalho escravo, onde a concentração da terra por meios ilegais, ou seja, o latifúndio, tem sido uma tônica. Então, o caderno, ano após ano, ele vem trazendo à tona toda essa problemática ocorrida no campo brasileiro e no campo, especialmente aqui do Pará. Agora, esse relatório já é realizado há 28 anos, quais são os principais conflitos registrados? Olha, o principal conflito, ou o conflito de sempre, é a questão da não realização de uma reforma agrária verdadeira, radical, uma reforma agrária que garanta aos trabalhadores rurais o livre acesso à terra, com escola, com saúde, com respeito ao seu direito, sem violência de pistoleiro, sem arbitrariedade policial, sem despejos ilegais e truculentos. Então, esses fatos têm sido uma chaga aberta, sangue vivo que vai correndo. Então, são tantas violações de direitos humanos que a gente vai se deparando com um quadro assim, de um caos, um caos social, mas na verdade é uma omissão do Estado, é uma omissão, assim, com sentido do poder público, que não age para evitar essas violências e violações de direitos. Agora, o relatório, como é que ele é distribuído? Ele é utilizado por ter base científica, ele é utilizado pelo governo? Que ações a Comissão Pastoral da Terra realiza para que ele seja, de fato, um instrumento a fim de melhorar a vida dos trabalhadores rurais. Sim, o relatório, ele é um meio, onde a Comissão Pastoral divulga para toda a sociedade as ocorrências do ano que terminou, ano 2012. E ele é um instrumento para, primeiro, conscientizar toda a população, colocar nas mãos de todos os brasileiros um relatório histórico. A Comissão lança esse caderno por ocasião do encerramento da Assembleia Nacional dos Biscos do Brasil, que esse ano, por um problema de gráfica, não foi possível em tempo, mas na semana seguinte ele foi lançado oficialmente em Brasília e foi protocolado seus exemplares em todos os órgãos públicos da esfera federal. E aqui em Belém, logo que chegaram os cadernos impressos, nós vamos também protocolar em todos os órgãos públicos federais e estaduais que têm a ver com a questão agrária aqui no Estado. Obrigada, Padre Paulo, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O piloto da embarcação foi preso ontem em Belém durante uma fiscalização da Capitania dos Portos por conduzir uma embarcação superlotada. O barco saiu de Santa Cruz do Arari, na ilha do Marajó, e foi parado no rio Guamá, próximo a Belém. A capacidade do barco era para 80 pessoas. Mais de 144 estavam a bordo. O comandante foi conduzido para a delegacia fluvial, onde foi autuado em flagrante por expor a perigo à tripulação e à embarcação e por impedir e dificultar a navegação marítima. E ainda falando sobre navegação marítima, a Polícia Civil concluiu inquérito sobre o naufrágio do barco Leão do Norte, na ilha do Marajó, ocorrido no último dia 19 e que deixou 12 mortos. O comandante do barco foi indiciado por homicídio doloso porque assumiu o risco de causar o naufrágio e conduziu o barco com velocidade considerada alta para o local, no rio Arari. Além disso, a embarcação estava com excesso de passageiros. A capacidade era de 25 pessoas, mas transportava 62. O comandante também não possui habilitação. Ele continua preso na delegacia do município de Cachoeira do Arari. Indígenas de cinco etnias continuam ocupando o prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena de Belém. A repórter Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos, a ocupação já dura nove dias. Os manifestantes tentam diálogo com a coordenação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas não a resposta. E no prédio da secretaria, as atividades continuam a funcionar normalmente, embora índios Açurini e Tembé ocupem o local. Os indígenas reivindicam melhorias nas áreas da saúde nas aldeias. E o Ministério Público Federal já declarou apoio aos indígenas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Criar Animais Silvestres em Casa é Crime Ambiental. Professores estudam técnicas para acabar com a fobia pela leitura. Igreja da Trindade em Belém prepara comemorações para seus 200 anos. E mais informações sobre investimento em títulos públicos. O Nazaré Notícias volta já. Todos os estabelecimentos comerciais vão fechar as portas amanhã, 1º de maio, dia do trabalho. Apenas cinemas, pontos turísticos e alguns restaurantes deverão funcionar. Nos shoppings, os cinemas e as praças de alimentação funcionarão. O horário de funcionamento da Estação das Docas e do Mangal das Gaças será normal, de 9h à meia-noite. Hoje, os prontos-socorros e serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. A unidade de estratégia de saúde da família não atenderá pacientes. O dia do trabalho homenageia a luta dos trabalhadores por melhores condições e salários e também lembra a instituição do salário mínimo no Brasil em 1940, por Getúlio Vargas. E vamos retornar ao vivo com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Larissa. Marcos, quando falamos em investimento em títulos públicos, é importante, Pedro, que a gente saiba que títulos públicos são esses. Existem diversos títulos com vencimentos também diversos. Às vezes um título semelhante, mas com séries diferentes, com vencimentos diferentes. Tem um título hoje, que o Brasil já é uma economia confiável, que existem títulos com vencimento programado para 2040. Ou seja, já tem diversas opções. Nós preparamos um quadro simplificado dos principais títulos e das principais características de cada um deles. Olha, tem um deles é a letra do Tesouro Nacional. A letra é o prefixado. O que é prefixado? Você, quando aplica, já sabe quanto vai receber. E ele só paga o seu dinheiro. Ele devolve lá no final, no vencimento, com o pagamento de juros. Tem também a nota do Tesouro Nacional. A nota, o que é que acontece? Também é prefixada. Você sabe na hora da aplicação quanto você vai receber. Só que ela faz uma coisa. Ela paga o que nós chamamos de cupom de juros. Semestralmente, ela já paga uma parte dos juros que você vai receber. Então, não é só lá no final. Isso é bom para algumas pessoas que querem ter um fluxo de caixa. Existe uma outra nota do Tesouro Nacional, mas que é chamada de Série B, que é pós-fixada. Por que pós-fixada? Você só sabe o que você vai receber lá no resgate. E ela é indexada a um índice, que é o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação. E ela paga também juros semestrais. Ou seja, semestralmente você recebe alguma coisa. Ajuda muito para quem precisa desse dinheiro. Já a nota do Tesouro Nacional, a Série B, que chama B Principal, é exatamente igual à anterior que nós falamos. Nós falamos que ela só paga juros no vencimento. Tem gente que prefere não receber, ficar recebendo esse cupom. Prefere receber o montante total lá no final. Isso é a questão da estratégia da pessoa, porque a rentabilidade vai ser igual. E por fim, tem as letras financeiras do Tesouro. Ela é pós-fixada e o indexador dela é o quê? A taxa Selic. E ela paga juros só no resgate. Ou seja, quem está com esse título hoje na mão, está bem na foto, como a gente diz. Por quê? A taxa Selic aumentou. Foi o nosso comentário da semana passada, inclusive. Então, se você tem um título atrelado a Selic, isso é um bom negócio. Por quê? Selic aumentou, sua rentabilidade vai aumentar. Agora, quando eu falei, Bruno, no início, talvez tenha espantado algumas pessoas. Eu disse, ah, já existe título vencendo em 2040. E a pessoa para, peixe, vou botar meu dinheiro e receber em 2040? Não. É o vencimento do título em 2040. Mas você pode vender, como eu disse, toda quarta-feira. Então, o vencimento é quando existe um resgate que tem que ocorrer, porque ele venceu. Mas você pode vender e comprar durante esse período todo. Agora, por que a gente acredita, Pedro, que tem crescido o investimento nessa questão dos títulos públicos? Tem deixado, ele tem crescido por alguns motivos, um pouquinho de cada coisa. Primeiro, são títulos emitidos pelo governo federal. Ou seja, são hoje, com a economia brasileira, os títulos do governo são muito seguros. Se você falar isso 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas tinham medo. Porque tinha perigo de moratória, ou seja, o país não pagar sua dívida. Hoje, isso daí é quase que nulo. Não existe risco zero. Mas é muito pequeno. Então, isso já dá um incentivo. Segundo, a renda fixa que a gente encontra nos bancos não é, muitas vezes, tão atrativa quanto fazer o investimento num título público. E, por fim, a facilidade. O Tesouro Direto, ele facilitou. Assim como qualquer pessoa, imagine, que tem uma conta corrente e que usa o internet banking, que compra, que faz um CDB, faz um investimento, paga conta na internet, qualquer pessoa vai conseguir usar o Tesouro Direto com a mesma facilidade. Então, são vários fatores que vêm ajudando a aumentar. E também a queda da taxa de juros, que tornou outros investimentos pouco atrativos. Bom, já que eu vou para um investimento pouco atrativo financeiramente, eu, pelo menos, vou para um que é mais seguro. Então, canaliza para o Tesouro Direto. Agora, é importante esclarecer, Pedro, que em qualquer investimento, eu tenho e tenho consciência que eu apenas posso comprometer uma parcela da minha renda. Você pode esclarecer isso? É, o planejamento financeiro, quando a gente fala no investimento, investir não é planejar financeiramente. Ela é parte, o investimento é parte do seu planejamento, assim como economizar dinheiro, deixar de gastar é parte. Então, você só pode investir aquilo que realmente você precisa e que você pode. Por quê? Vamos imaginar que você pegar, sobrou dinheiro no final do mês, você não sabe nem o que vai pagar no mês seguinte e investe tudo. E 15 dias depois tem que resgatar. Nós vimos há pouco a tabela do imposto de renda. Então, é claro que eventualidades o acontecem e você muitas vezes tem que resgatar um dinheiro que não esperava resgatar e às vezes é punido por isso, através do imposto mais alto. Só que se você planeja e investe, como falaste, dentro da sua possibilidade, o risco de um resgate inesperado é muito menor. E daquilo que você investir, você sempre colocar investimentos diferentes, com características diferentes. Um que está ali rendendo pouco, mas um resgate antecipado não é punitivo, aí você usa para uma emergência. Ou seja, compor uma carteira. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Para quem tem uma renda aí sobrando, então fica a dica do Pedro, do investimento em títulos públicos. A gente lembra que o Pedro está com a gente aqui todas as terças-feiras para dar a nossa dica de economia. Você pode participar com a gente, envia sugestões para o nosso e-mail, para o nosso telefone, na verdade, 4006-9211, ou também para o nosso e-mail, jornalismo.com.br. Eu volto no estúdio, é com você, Marcos. Obrigado, Larissa. As inscrições para os cursos livres gratuitos de iniciação musical de flauta doce e canto coral oferecidos pela Universidade do Estado do Pará para crianças de 7 a 12 anos foram prorrogadas até sexta-feira. São ofertadas 40 vagas em cada turma. Os interessados podem se inscrever de meio-dia às 6 da tarde na coordenação do curso de licenciatura em Música na UEPA da Djalma Dutra, em Belém. O início das aulas será no dia 7 de maio. Para mais informações, basta ligar para o número 4009-9509. Muito se tem falado sobre a possibilidade de considerar os animais silvestres que vivem em residências como animais domésticos. Mas, enquanto nenhuma legislação sobre o tema é aprovado, criar animais silvestres é crime ambiental. O Jabuti caminha tranquilo pelo quintal. Ele tem mais de 10 anos e chegou nesta casa como um presente. O proprietário prefere não aparecer porque sabe que criar animais silvestres em casa é crime ambiental. No Pará, por uma questão cultural, é comum encontrar esses animais domesticados. Mas o Ibama reforça que capturar, perseguir ou transportar animais silvestres é crime. Independente de ser cultura ou de existir um processo histórico de criação de animal silvestre como se fosse de estimação, esses animais não são domesticados o suficiente para estar na casa das pessoas. E existe toda uma regulamentação que prevê a criminalização do cativeiro nesse sentido, que é ilegal, e também a infração em si, que passa por um processo de autuação. Papagaios, araras e tartarugas são as principais vítimas da domesticação na região amazônica. Em 2010, o Ibama no Pará apreendeu 1.517 animais silvestres, 898 aves, 162 mamíferos, 3 invertebrados, 2 exóticos e 451 répteis. 46% deles foram devolvidos à natureza. 52% não tiveram mais condições de sobreviver em liberdade e foram abrigados em mantenedouros legalizados. A domesticação do animal silvestre é algo totalmente antinatural e pode até levar à morte desse animal, visto que ao modificar todos os costumes e o modo de vida desse animal, ele dificilmente irá sobreviver. Em 2010, a divisão de fauna do Ibama de todos os animais apreendidos, 2% deles morreram. Em 2011, mais 568 animais foram recebidos no Ibama. A multa por animal silvestre mantido em cativeiro é 500 reais. Sobe para 5 mil se a espécie estiver em extinção. O risco é que você não sabe a origem desse animal, não sabe em que meio ele viveu, com que outros animais ele viveu, que doenças ele está carreando, que doenças ele pode transmitir para a família. E também a questão comportamental do animal mesmo, que ele pode reagir de uma forma mais ofensiva. O único meio de obter um animal silvestre legalmente é adquiri-lo em um criadouro comercial legalizado. Na região metropolitana de Belém, só há um em Benevides, que vende curiós. Para papagaios e araras só no sul do Brasil e tartarugas no estado do Amazonas. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de inglês promovido por meio do programa Inglês Sem Fronteiras na Universidade Federal do Pará. O curso dá melhores condições para os estudantes participarem do programa Ciência Sem Fronteiras para intercâmbio internacional. O curso está aberto a todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação ou de pós-graduação em instituições de ensino superior públicas. Estudantes que obtiveram 600 pontos no Enem em instituições de ensino superior privadas também podem se inscrever. Sentir medo da leitura está na lista das fobias mais conhecidas. A chamada literofobia faz parte da realidade de muita gente. Especialistas afirmam que enfrentar o medo é a única solução. Na hora de ler em público, as mãos tremem, a pele transpira e o medo toma conta. São muitas as pessoas que têm medo da leitura. E isso tem nome. Literofobia, do grego litera, que significa letras, mais a palavra grega phobos, que significa terror. Eu sou professora da UFPA e de teoria literária. Então, dentro desse espaço, eu pude perceber que, quando eu convidava alguns alunos para ler um texto literário, eles recuavam, se recusavam, na verdade, na leitura, se dispor à leitura. Quando eles tentavam, era assim, uma voz muito baixa, e você tem que dizer, leia um pouco mais alto. Ou então, transpira muito, treme, e às vezes se recusa totalmente. Então, o termo mesmo, bem adequado, seria, esse aluno tem um perfil de literofobia. A solução para este medo é enfrentá-lo. A professora Gisele é coordenadora de um projeto de leitura que deu certo e já apresentou frutos. Se eu tenho um leitor que se recusa, possivelmente vou deixá-lo bem à vontade, num ambiente de leitura. Eu vou mostrar para ele que ele não está num espaço de observação, que eu não estou ali para avaliá-lo. Eu quero só ouvir ele lendo ali, para que ele se sinta mais seguro, mais protegido, mais acolhido. Depois disso, eu vou tentando, bem discretamente, trazê-lo para o projeto SAPL, Sociedade dos Amigos da Prática Literária. Dava para perceber essa passagem do medo de antes e da luta, e do resultado dessa luta de agora. Então, eles conseguem, por exemplo, fazer leitura em público. Eles leem textos literários e pensam na cena acontecendo e tudo, e eles já fazem essas leituras em público. Então, você percebe a contribuição do projeto para esse aluno que antes tinha literofobia. Vencer o medo de ler é dar a oportunidade de conhecer melhor a si e aos outros. A literatura tem uma importância grandiosa. É ela que te coloca no patamar do teu autoconhecimento. Você consegue entrar em tudo o que nós somos. É a literatura que faz isso. E ela te dá essa percepção tua do teu olhar sobre ti, do teu olhar sobre o outro e do teu olhar sobre o mundo. Então, eu acho que, tendo essa percepção, nós já conseguimos vislumbrar a importância da literatura para a vida humana. A exposição Cortejo dos Olhos do artista plástico Emmanuel Franco está aberta até o dia 26 de junho. Os trabalhos estão expostos no Espaço Cultural Banco da Amazônia, em Belém. As pinturas foram obtidas na pesquisa que o artista plástico realiza desde 2002 sobre o universo visual dos elementos que compõem os cortejos populares. A exposição traz pinturas em acrílica sobre tela e mostra concepções e construções de máscaras, bandeiras, arranjos florais e outros elementos das identidades de cada cortejo popular. O projeto foi selecionado ao Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2013. A Igreja da Santíssima Trindade iniciará, no mês de junho, o ano jubilar. A ideia é comemorar a história de uma das igrejas mais antigas da cidade de Belém, que em 2014 completará 200 anos. Em junho de 1814, a Igreja da Santíssima Trindade foi inaugurada, a terceira mais antiga da cidade de Belém. As paredes, erguidas há quase 200 anos, contam grandes histórias. A Trindade tem uma história muito rica. A origem da igreja, por exemplo, está na devoção de uma família que vem para Belém, de portugueses, e que pede para construir uma igreja em honra da Santíssima Trindade. Na verdade, Nossa Senhora da Santíssima Trindade. E consegue do bispo a aprovação, consegue o terreno da Câmara de Belém, começa a construir essa igreja em 1803. E em 1813, ela está pronta e é inaugurada em 1814. A paróquia localizada no bairro de Campina, em Belém, realiza importantes trabalhos em prol do povo de Deus. Nós temos 23 pastorais, atendemos muitas áreas de expansão da igreja. Nós temos bons colaboradores, os grupos paroquiais são fervorosos, e eles procuram fazer com que a vida da igreja seja a vida deles também. Eu penso que a igreja caminha nesse sentido, de modo lento, como é próprio da igreja, mas com passos firmes. No dia 1º de junho, inicia o ano jubilar na paróquia da Santíssima Trindade, uma comemoração realizada dentro de um ano santo, que para a igreja será também um momento de muitas reflexões. Nós temos um ano para uma preparação muito profunda, não só sobre Deus, as coisas do alto, mas sobre Deus, que nos faz pensar as coisas de baixo e querer melhorar as coisas com as quais nós tratamos, a família, os jovens, a catequese, as crianças. Eu penso que tem muito o que fazer. É um tempo de não só preparação, mas de iniciativas, nos núcleos de oração, nós temos 60 núcleos de oração funcionando em vários prédios, ruas. E eu penso que é um tempo não só de manter esses núcleos mais vivos, mas de buscar novos núcleos, de formar novos núcleos para que a igreja cresça e os trabalhos continuem. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri